Muito bem, sétimo ano, tudo certinho com vocês? Tudo beleza? Espero que vocês estejam todos bem aí. Muito bem, vocês estão vendo que eu estou em um lugar diferente aí hoje, né? Para dar uma arejada, uma descontraída também, porque a internet está melhor aqui. Mas a gente vai ter o barulho dos bichinhos aí, ó. Cachorrinho, galinha, tá? Então não estranhei não. Normalmente a música vai... e os filtros que eu vou colocar, inclusive o do headset, vão cobrir um pouco. Mas uma outra coisa a gente vai conseguir ouvir, mas não tem problema não, tá bom? Muito bem. A gente parou aqui no início da unidade 3, né? A gente vai começar agora, unidade 3. Everybody loves a good story. Nessa unidade, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre livros. Sobre os livros que estamos lendo e sobre ser interrompido enquanto você está realizando uma atividade, tá? Então vamos lá, ó. What a great story. Sometimes at school we have to read some books for a Portuguese or English classes. But reading is an ability that we use all the time. We can read a recipe, the news on the internet, the lyrics of a song, instructions to play a video game. Kate and Max have to read a book for their English class, listen to their dialogue and complete information about the book. Vamos ver só se eu vou acertar aqui o áudio, tá? Vou tentar o 9, ó. O último. So, Max, are you reading the English book? Yes, I am. I got to the middle of it. What did you think of great expectations so far? I thought it is amazing. It is a gripping book with a lot happening. I agree. I really liked the part that Pip was walking by himself when he met the ex-prisoner. I got really scared. But nothing serious happened. I know. That was really frightening me. My favorite part was when he met Estella. Pip was living under very bad conditions with his sister when he met Estella. After that, they became friends and played very often. But I think Estella's aunt was very strange. She wore a wedding dress all the time. I think I'd like to watch the movie with Kenneth Paltrow and Ethan Mock. I'd like to see it, too. Maybe we can suggest it to my teacher. What a great idea. We could all watch it together in class and compare it to the book. Deal. Let's talk to her. So, Max, are you reading the English book? Yes, I am. I got to the middle of it. What did you think of great expectations so far? I thought it is amazing. It is a gripping book with a lot happening. I agree. I really liked the part that Pip was walking by himself when he met the ex-prisoner. I got really scared. But nothing serious happened. I know. That was really frightening. My favorite part was when he met Estella. Pip was living under very bad conditions with his sister when he met Estella. After that, they became friends and played very often. But I think Estella's aunt was very strange. She wore a wedding dress all the time. Yeah. That was really odd. I think I'd like to watch the movie with Kenneth Paltrow and Ethan Mock. I'd like to see it, too. Maybe we can suggest it to our teacher. What a great idea. We could all watch it together in class and compare it to the book. Zio, let's talk to her. I'll put it in a novel. That's it. Muito bem. O livro chama... O book chama Great Expectations. O autor é Charles Dickens. É um autor em inglês, britânico, né? O personagem principal é o Pip. E o tipo de livro em inglês a gente chama de novel. O que é novel? É o que a gente chama de romance no português. Romance não é história de amor, tá, gente? Romance é o tipo de história, o tamanho da história, a quantidade de personagens. Você tem os gêneros, né? Que é o... O conto, a novela, a noveleta, a novela e o romance. O romance é um livro grande, tá? É isso que quer dizer romance. Então tem a biografia do Dickens aqui, ó. Charles John Huffman Dickens was born in February 7th, 1812 in Portsmouth, England. His father, John Dickens, was sent to prison for death in 1824 when Charles was just 12 years old. And he left school to work in a factory. As he lived through the Industrial Revolution, he wrote about how life was changing, especially for poor people. He became an international literary celebrity, famous for his humor, satire, and observation of society. And created some of the world's best non-fictional characters and novels, like Oliver Twist, A Christmas Carol, and Great Expectations. A Christmas Carol é aquela história que o cara, a mão de vaca, o Scrooge, ele é visitado pelos fantasmas, o Natal passado, o presente, o futuro. Que você vê nos desenhos aí do pica-pau, da Disney, você vê em filme. Essa mesma história aí é contada em diversas mídias, né? Great Expectations tells a story of a boy called Pip, Philip Pirip, who lives with his sister and her husband. One day, Pip helps a convict to escape. Convict é uma pessoa que tá preso, tá? Preso, detento. Later, he starts visiting Miss Havisham, who lives with her niece, Estela, and he falls in love with Estela. Then Pip gets a chance to go to London to study, but he starts to treat people badly, because now he is well-off. Well-off is having more money than other people, or enough money to live comfortably. Então, well-off é... tá bem de vida, né? Muito bem, each book can be classified in a specific genre. Connect the genres of the books. So, let's do that. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Tem a cor da correção, muito bom. Science fiction. É Jurassic Park. Drama. The Fault in Our Stores. Action and Adventure. Eu acho que é... Não, não é esse. Treasure Island, talvez? Eu vou por aqui, ó. Romance. Aqui sim, esse romance é de amor, tá? Talvez seja esse, ó. 20 Love, Holmes and the Song of Despair. Detective. Esse é fácil. É o Sherlock Holmes. Adventures of Sherlock Holmes. Travel. Eu acho que é aqui. Irlanda. Children's. Little Red Riding Hood. É o chapéuzinho vermelho. History. The Spanish Civil War. Ah, eu errei aqui, ó. Poetry. Esse aqui, ó. Poetry. Biography. The Life of Senna. Eu tinha esse livro. Novel. A Great Expectations. E... Caramba. O Hamlet é drama. Então eu errei de novo aqui, ó. A culpa das estrelas é um romance. A galera chora tanto, eu achei que era drama. E drama é Hamlet. Hamlet. Na verdade, Hamlet é uma tragédia, né? Now in Paris, talk about the following questions. What's your favorite genre book? Isso quer fazer em Paris, então vocês podem só responder aí ou pensar no assunto, tá? Vou deixar vocês com um, is that true? Jules Verne, book Around the World in 80 Days, tells the story of Phyllis Fogg, a British who went around the world in 80 days, using various means of transportation. Hot air balloon, cheap railway, and even an elephant. To cover the distance from London, to France, to Spain, to Egypt, to India, to Hong Kong, to Japan, to San Francisco, to New York, and back home. Tá? Unfortunately, it is just science fiction because it is impossible to go around the world in only 8 days. Tá? E é isso? É verdadeiro ou falso? Vocês vão descobrir aí, tá? Vão fazer também as atividades aqui de listening. Podem completar depois o diálogo aqui também. Isso. Até aqui, ó. Página 175. Beleza? Então é isso aí, sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer as atividades aí. Tenho certeza que conseguirão, tá bom? Não esquece de mandar fotos, o que vocês fizerem. Que eu não tenho recebido nada de vocês, hein, pessoal. Quer dizer, de alguns sim, né? Mas de alguns de vocês eu não tenho recebido nada. Aí não tem como melhorar as notas finais de vocês aí. Tá bom? So, that's it. Thanks for watching. Click on the like button below. See you later. Bye-bye. 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 Bye-bye.